Olá meus amores da telinha, acabei de receber a minha caixa da Avon, campanha 7 de 2021. Aqui está marcando o dia 9, só que eu recebi hoje, dia 15 de março, às 16 horas. Mas, tudo bem, vamos lá e ver o que tem na nossa caixa. Convido vocês, vem comigo a mais essa abertura de caixa, a Avon, campanha 7 de 2021. Olá! Começando pelo Renil Solar, que foram dois com ácido hialurônico, um pele clara e outro normal. Beijo de cliente. É essa promoção de sabonete líquido erva-doce, gente, validade janeiro de 24. E não podia perder essa promoção. Inclusive, já vendi bastante. A gente fala para os clientes que estamos fazendo, que a Avon está fazendo promoção, hein? Aproveitamos, foram dois, quatro, seis... E um perdido, foram três, sete... Esse potinho que vai para o micro-ondas, oitocentos e cinquenta ml. Bonitinho. Vieram sem plástico. Bonitinho. Vieram sem plástico. Chinelinhos. Chinelinhos. Ipanema. Chinelinhos. Ipanema. Olá. Quem também estava em promoção. E cliente que sabe, aproveita as promoções. E a gente também. Não é verdade? Foram... Opa! E foram dois pedidos. O que mais? Esse é o brinde nosso, do PIVI. Crime para as mãos. Encanto radiante à flor da pele, setenta e cinco gramas. É, Avon. Obrigada. Por respondermos a pesquisa. E é isso aí, meus queridos. E o que temos? É, meu pedido foi pequeno. A revista da... De ofertas cosméticos. A Avon Moda e Casa. A nossa, da revendedora, que agora é Avon com você. E sempre vem um flyer. Sabe o que você e Avon vão fazer juntas? É muito sucesso para nós. Pois é, meus amores. Finalizando mais uma abertura de caixa da Avon. Minha fonte aqui no fundo. Tá? E é isso aí, meus queridos. Para quem ficou comigo até agora, meu muito obrigada. E beijos da Carmel. Tchau. 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 Tchau.